Existem quatro estações do ano. São elas primavera, verão, outono e inverno. A primavera é caracterizada pela presença das flores na vegetação. No verão as temperaturas são mais altas, ou seja, faz calor. No outono as folhas das plantas caem e também temos muitas frutas. O inverno apresenta temperaturas mais baixas, ou seja, faz mais frio.